Música Olha a noite desta sexta-feira o trabalho da equipe da Polícia Militar não para Fazendo assim as circunções no intuito de trazer a paz à sociedade de Bacabal na noite desta sexta-feira Está sendo conduzido aqui esses dois De acordo com as informações a equipe da Polícia Militar foi atender uma ocorrência Onde esse rapaz aqui estaria ameaçando uma pessoa lá no Caipirão com uma arma branca No momento da abordagem ele chegou a entregar essa daqui e dizer que ela estava vendendo droga lá na área do Caipirão De pronto a polícia averigou a situação e encontrou, olha só aqui meu filho É, embaladinho com papel de din-din Treze cabeças de crack Como você acompanha aqui, olha só Cachimbo na utilização da droga Tem aqui a arma branca Que foi encontrada em posse desse rapaz aí Onde a polícia foi averiguar essa situação Eu vou conversar aqui com ela Rapaz, ele te entregou ali, foi? Não cheguei nada não Na hora ele estava sendo preso lá e acabou dizendo Olha, ela ali está vendendo droga O famoso X9 Estava vendendo droga ali na área ali? Estava de boa? E esse rapaz aí, tu conhece ele? Teu parceiro, estava contigo? Parceiro é minha mãe e meu pai, meu irmão E ele aí? Eu sei quem diabo enxergar o buco Ele tem alguma coisa contra você? Ele te entregou lá na hora lá Ele quer cagueto, cagueto merece morrer mesmo Ele estava citando os nomes aí Na boca Pô, deixa ele citar, é a palavra dele contra a minha Estava vendendo droga aí pra não ser que aí Pois é, foi a palavra dele contra a minha Já tem alguma passagem pela polícia, minha bichinha? Já Pelo que? Já escorou a cabeça aqui alguma vez na parede das lamentações? Sim Essas horas aí a consciência bate, né? Liga a consciência Tu sabe que tu vendendo droga Tu está acabando desgraçando a vida ali, né? Pode, pode Tu usa também a droga, né? Com certeza Tem a porcentagem ali que tu vende e tem a tua que tu usa Tu está agoniadinha assim, batendo os pés por quê, minha bichinha? É porque não deu certo, foi? Ia começar a vender agora Hoje não deu certo E agora? Tu vai descer pra cadeia Vai de boa, né? O Estado vai te sustentar? Vai dar uma engordada Como é que fica a tua situação aí? Tu acabou de dizer que tu estava traficando droga ali naquela área Bora onde é? Está chateada assim por quê? Estava gostando de boa aqui agora Desangada, mulher Tem que desangar com o cabo ali que te entregou ali Ele disse que está com raiva de ti aí Ele disse aí que vai acertar as contas que a gente Como é teu nome? Está aí, ela conversou aqui com a nossa equipe de reportagem Ela disse aí, como você ouviu, né? Ela está aí pra desgraçar a vida dos outros vendendo droga Está sendo apresentada nesse momento aqui pela equipe da Polícia Militar Boletim de ocorrência sendo confeccionado Só lembrar que sexta-feira já inicia aí o plantão, né? O plantão pra o delegado responsável aí pelo final de semana Pra fazer aí o alto e flagrante Vou conversar aqui com o outro rapaz aqui Que foi preso lá na abordagem Rapaz, com relação a essa situação aí Tu estava ameaçando o rapaz lá? Ameaçando o rapaz lá A informação disse que você estava com aquela faca ameaçando o rapaz lá Não, eu estava com a minha mulher lá no Caipirão Estava tomando uma cervejinha de boa? Não, eu estava tomando cerveja não Estava só conversando, conversando não Estava discutindo nós dois E tudo Certo Passou um cara lá, o cara estava achando que nós estávamos brigando Na verdade o cara se meteu lá, né? E se meteu ninguém, não se meteu não Você só estava vendo a mulher Não, estou dizendo que o cara lá passou e acabou se metendo na conversa lá Você estava... Esse rapaz aí que disse que você estava querendo furar aí Quem? A polícia militar recebeu informação e estava ameaçando o rapaz ali Prossegue aí a tua história, como é que foi? Não, não estou saindo e procedo não E o que aconteceu lá na verdade? Foi uma briga de casal lá, eu estava armado, porque eu não posso andar desarmado Quer ser ameaçado por alguém? É, sim senhor Bora onde é? Hã? Bora onde é? Eu? Qual bairro? Satuva Essa senhora aí, tu conhece ela? Rapaz, eu não conheço ela não Ela vende droga ali naquela área? Eu não sei não Acabou de dizer aqui, citar o nome daqui, de que ela vende droga pra não sei quem aí Diz o nome aí pra mim Ela está zangada contigo ali, viu? Oxente, ela pode zangar Já vi ela alguma vez na tua vida? Só, não tenho mais nada a falar não, só tenho a falar só o delegado ou o juiz Só pro juiz agora, né? Tá aí, eu conversei... Bande o nome Tá aí, eu conversei aqui com um rapaz aqui também Conversou aí com a nossa equipe de reportagem O certo é que os dois estão aqui escorados A parede das lamentações, a parede mais famosa de Bacabal Se tem um muro das lamentações, meu bichinho Aqui tem a parede, é, esse azulejo aí, preto por branco e vermelho Já passou muita gente por aqui, viu? Agora vai ficar a cargo do delegado plantonista tomar as devidas providências Eu conversei a informação pelo Copom Que tinha um indivíduo ameaçando uma pessoa lá no Caipirão, na BR-316 Jocamos pra lá e abordamos o Hermerson Encontramos ele realmente com arma branca, que foi o que a vítima nos relatou E aí, após a abordagem do Hermerson e a condução dele Ele nos informou que na rodovia tinha uma morena, o nome é Adriana Fazendo a venda de entorpecentes Jocamos pra lá Aí eu ia abordar a Adriana A prioridade ela negou, mas aí eu levei ela pra conversar comigo No reservadozinho lá no local, só eu e ela E ela achou por bem me contar, né? Me relatar o fato E me entregar a droga E aí fui encontrando com ela Doze cabeças de crack Ao mesmo que eu tava guardando lá Um sutiã e a mesma me entregou a droga e confessou que Ela vende essa droga pra uma moça por nome Selminha, do bairro da Areia Como sempre, como os grandes traficantes fazem Eles usam sempre as mulas ou alguma pessoa assim do tipo Pra fazer a venda da droga, né? No mercado, de cabeça por cabeça, né? Pra não ser pego Então a Adriana é mais uma dessas pessoas que os traficantes usam Pra fazer a venda de entorpecentes na área da rodoviária Pra fazer a venda de entorpecentes na área da rodoviária E aí